só sentirei saudade e a palavra minha hoje aqui é gratidão vou para o Brasil de volta e levarei muita saudade desta floresta linda, linda, linda que Deus preparou para me receber essas flores levarei saudade desta trilha maravilhosa de todos que eu vi passando aqui sentirei muita saudade muito por aqui eu andei muito por aqui eu filmei muitos pássaros eu escutei cantando e falando comigo e eu só glorificando a Deus por os momentos sagrados que aqui passei me emociono muito por essa oportunidade divina que aqui estou por pouco tempo logo eu vou embora daqui mas com um coração cheio de alegria de felicidade de amor de paz de tranquilidade de gratidão a Deus por aqui eu passei e espero um dia quem sabe por aqui eu possa voltar e uma nova oportunidade vivenciar os pássaros estão lindos voando cada um mais lindo do que outro trilha do amor e aí olha aí e aí e aí e aí Obrigado.